Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu reconheço que é muito difícil fazer um debate parlamentar consigo e reconheço que a reposição dos partidos à nossa direita é bastante difícil, porque ao longo deste tempo nós não tivemos nenhuma das circunstâncias habituais no debate da Segurança Social. Mas, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe dar nota da nossa satisfação, até porque ao longo do período de preparação deste orçamento ouvimos várias instituições particulares de sociedade social e misericórdias, e o aumento de 7% no apoio social permite-nos antever que o crescimento será sempre o dobro da taxa de inflação prevista pelo Banco de Portugal. Isso acomoda também o crescimento dos salários que, fruto do impacto do aumento do salário mínimo, atacaram bastante as instituições particulares de Segurança Social, e isso é relevante neste orçamento. Mas, Sr. Ministro, o Distrito de Vila Real está apostado em ser o melhor território na gestão dos fundos públicos aplicados pelas instituições particulares de Segurança Social, pelas misericórdias, e para isso nós temos que resolver dois problemas. Um primeiro problema é o problema da Santa Casa da Misericórdia de Mursa, que tem uma candidatura ao Fundo de Segurança Social que precisa de ter luz verde. Esta instituição é uma instituição que está a caminho da resolução dos seus problemas, que nos últimos meses foram do conhecimento público. E temos uma situação com a Misericórdia de Chaves que precisa de ter um tratamento diferente, uma vez que os empréstimos que contraíram junto da banca têm juros muito elevados e precisam de ser repensados. Era para estas duas situações que eu pedi a atenção do Ministério e da Sra. Secretária de Estado e do Sr. Ministro, para podermos continuar no caminho da valorização do espaço social no Distrito de Vila Real. Muito obrigado.